Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs do YouTube, estou aqui novamente fazendo um vídeo para demonstrar o som dessa boquilha Ontolink Super Tony Master 7. Estou vendendo por um preço muito barato, porque eu preciso de dinheiro, vendendo por R$650 e deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo, para que vocês possam se comunicar comigo sobre a boquilha. Está aqui ela, e eu vou fazer um som aqui rápido, para vocês ouvirem a resposta, o timbre dela. Valeu! É isso daí! Tchau! 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 Tchau!